Ah, ela já tá lá dentro do carro, essa menininha. Ô Gigi, o que você tá fazendo aí? Tô fazendo uma musiquinha. Tá o quê? Tô fazendo uma musiquinha. É mesmo, é? E aí, o que você tem na mão aí? O que é isso aí? Pacete. Tem lá atrás. O que tem lá atrás? Uau, Gigi! Uau! E a sua bicicleta nova? Bora lá então? Deixa eu entrar aqui. E aí, Gigi? Tudo bem? Tudo bem. Fala pro pessoal, onde que a gente vai hoje? Na pistinha. Na pistinha de? Bicicleta. É, né? Por que que você tá com esse capacete na mão aí? Ah, mas a gente vai andar de bicicleta. É, né? É pra proteger, não é verdade? Tem que usar capacete, o que mais? De oleia. E o que mais? Cotovelheiro. É isso, cotoveleiro, é isso aí. Só que tem um porém, Gigi. Você vai ter que ir lá no banco de trás. Deixa eu andar aqui só um pouquinho. Não, não pode. Criança tem que ser no banco de trás e com cinto de segurança, tá bom? Tá. Então vai lá então. Segura. Vai lá. Pera aí, Gigi, que eu já tô indo aí tirar você. Pera aí, hein? Vamos tirar sua bike aqui? Ó, papai, minha bike nova. É, eu vi. Muito bonita, né, Gigi? Sim. Vamos andar ali na pistinha então? Será que você sabe andar de bicicleta? Não tem, deu, é. Hã? Não tem, deu, é. Aprender? Então vamos, deixa eu tirar sua bicicleta. Pera aí. Calma aí, hein? Cuidado aí, Gigi. Ei, ei, onde você vai? Ei, 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 onde você vai? Vem cá. Quer sair por aí? Então vai então. Vai, vai. No pulo radical. Um, dois, três. É? Também. Ô, Gigi, onde você vai? Aí, ó, tá vendo? Eu tenho um menino. Não uma menina. A entrada ali, ó. E, ó, onde ela já tá. E aí, ó? Chegou na pistinha? Vamos mostrar pro pessoal aqui a pista? Olha aí, pessoal, tá vendo? Olha que legal essa pista aqui, ó. Tem sinalização. Olha aí. Placa de faixa de pedestre. Tem cruzamento. Tem aqui o sinal de pare. Tá vendo só? E tem a Gigi aqui, ó. Já tá dominando já na pista, né, Gigi? Vai, Gigi. Pedala aí. Força. Ó. O semáforo tá no verde. Agora, amarelo. Amarelo. E vermelho. No vermelho, a gente tem que... Parar. Tem que parar, né? Muito bem. Então fica olhando lá. A hora que der o sinal verde, você vai de novo. Você vai, tá bom? Não pode passar no vermelho. Vamos ver, pessoal, aqui, ó. Olha lá. Verde, vai, Gigi. Tá liberado. Tá no verde, vai. Contra mão. Aí é contra mão. É em contra mão, papai. É, contra mão aqui, ó. Ó. Olha a placa aqui, ó. Ó. Proibido virar. Contra mão. Vamos? Meia volta, que aí você não pode. Você tem que aprender as regras de conduta no trânsito, Gigi. Ó, tá vendo? Aqui você tá certo. Olha aí, ó. Amarelo. Tem que parar aqui. Ó, tá no amarelo. Olha aí, ó. Vermelho. Tá vendo? Olha lá. Olha lá, tá no vermelho, ó. No vermelho tem que... Parar. Tem que parar. Muito bem. Fica olhando lá. Só que, ó, você tá parado em cima da faixa de pedestre. Não pode. Tem que voltar pra trás. Agora já deu verde. Olha aí, ó. Verde. Bora lá? Vamos lá. E aí E aí Você está correndo demais Vamos Força, pedala Está vendo pessoal Essa pistinha que interessante Você aprende a andar de bicicleta E aprende também as regras de conduta Olha aqui O semáforo A placa de pare A placa de Faixa de pedestre Proibida a virar a direita A placa de velocidade Muito legal Aqui você aprende a andar de bicicleta E aprende também as regras de conduta no trânsito Está vendo Agora aqui o semáforo está vermelho E a Gigi sabe que tem que parar no vermelho Antes da faixa Né Gigi? É verdade papai É então Olha lá Abriu Está vendo? Olha lá Gigi Está indo E agora pessoal Vou mostrar para vocês também Uma pista muito legal que tem aqui Aqui desse lado aqui Tem uma pistinha de cross Mas a Gigi Como ela ainda está aprendendo a andar de bicicleta Ela não vai andar na pistinha Mas eu vou mostrar para vocês essa pista aqui de cross Não só para ir na pista de coves Na pista de coves? Ou é a pista de cross? Vou deixar a sua bike aqui E nós vamos mostrar aqui para o pessoal Olha aí pessoal Está vendo? Tem uma pistinha aqui De cross Para a garotada que tem a bicicleta de cross Tem essa opção também Vamos aqui Na largada Vem Gigi Está fazendo cross Está fazendo cross Então vem Aqui pessoal Está vendo? Olha aí Aqui a largada Vai lá na frente Tem as rampas aqui Como vocês podem ver Está vendo? Faz todo esse circuito aqui Passa aqui E aqui no final Você dá uma rampada É bem legal pessoal Está vendo aqui? Está vendo? Então tem ali A pista interativa Que é aquela que Você aprende as regras de conduta no trânsito E tem essa daqui de cross Olha lá a sua bicicleta Onde está lá Vamos lá Gigi Vamos por aqui fazendo cross Vai, vai, vai Vai fazendo cross Vai A moto Gigi Vai Olha aí pessoal Gigi fazendo cross a pé Ela acha que é uma bicicletinha de cross Olha aí Esse aqui é o paredão Está vendo aí pessoal? Que legal Para quem quer fazer um cross aí de bike Tem essa opção também E esse foi mais um vídeo no canal da Gigi Tanzi Andando com a nova bicicleta dela E aprendendo as regras de conduta no trânsito Pessoal, se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E até o próximo vídeo